Recordar viver diretamente no canal de São Paulo, convencimento de invasão em esporte. Gente, estou aqui no sambódromo do AMB, ensaio da Academia do Satopé. Vou falar com ela, Muriel, a rainha da bateria qualidade especial, mestre Igo e presidente Igo. Muriel, ansiosa por essa estreia na Satopé? Demais, muito ansiosa. É como se fosse a primeira vez pisando na avenida. A gente estava lá no lançamento do samba, onde você foi recebida. Como foi a sua emoção naquele dia, aquela festa maravilhosa, para a escola e também para você? Pô, cara, emoção, vou falar, a Satopé é muito diferente. Eu respeito todas as agremiações, mas a Satopé tem uma coisinha super diferente. E esse ano, ganhou o carnaval? Férias em Paraty? Ah, partiu! Vocês estão convidados. E pode ter certeza que eu vou voltar aqui na campeãs, gritando Paratri, hein? Paratri, boa! Alô, Fernando Vidal! Férias em Paraty, hein? Recordar viver, porque a melhor escola de samba é a sua!